Música Nós recebemos uma dúvida de um telespectador do canal do Boi sobre a ingestão de casca de arroz. Quem traz os detalhes para a gente é a Kayle Rodrigues. A dúvida vem da cidade de Mercês, zona da mata Minas Gerais. A Priscila Campos quer saber se fornecer casca de arroz restringe a alimentação dos animais, especial das bezerras. Priscila, não é bom fornecer não, viu? Veja o que fala este zootecnista sobre o assunto. Oi Priscila, como que você está? Tudo bem? Primeiro obrigado pelo contato, né? Eu queria te agradecer pela pergunta e dizer que é realmente a casca do arroz, a casca de arroz, ela não é um melhor alimento para bezerras, né? A digestibilidade desse alimento é baixa, portanto não é um alimento que eu indicaria para rações de bezerra, não. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom. Se você também tem alguma dúvida, encaminhe para a nossa produção através dos canais de comunicação ou mesmo pelo número de WhatsApp que está na sua tela. De Campo Grande, Kayle Rodrigues. De Campo Grande, Kayle Rodrigues.